A pressão do Pato iniciou cedo. O time foi para cima da Ema de Mariópolis na noite da quarta-feira. Com bom público no Dolivar Lavarda, o Pato criou as melhores chances. A expectativa era de uma vitória fácil, em função também do adversário, que está na última posição na tabela. Mas apesar das chances, o gol não saía. O goleiro Henrique fez grandes defesas e salvou a Ema. A torcida do Pato começou a ficar irritada com os gols perdidos. Se esforçando na marcação, Mariópolis suportou o primeiro tempo, que terminou 0x0. Porém, na volta do intervalo, no primeiro ataque, o gol do Pato. Cabreúva recebeu na esquerda para fazer 1x0. No lance seguinte, Rangel e Eder foram para o ataque e Rangel fez o segundo do Pato. E festa da torcida no Lavardão. O Mariópolis tentou atacar, mas Dudu segurou. O terceiro do Pato veio com um dedezinho, mandando um fuzila no ângulo de Henrique. 3x0, Pato. A Ema partiu para o ataque, para diminuir o marcador. E conseguiu neste lance. Humberto recebeu na direita e bateu no canto de Dudu. 3x1. Apesar do gol da Ema, nos minutos finais, o Pato garantiu o resultado. Pato futsal 3x1. O Mariópolis segue na lanterna com um ponto. Já o Pato sobe para o terceiro lugar com 13 pontos na tabela.